Oi, bom dia, como vocês quiseram que eu fiz uma enquete lá no Twitter, vocês disseram que eu queria que eu fizesse um tutorial Então eu vou tentar fazer um tutorial de como que eu pinto os olhos nos meus desenhos, tudo bem? Então vamos começar Aqui você desenha o seu olhinho, do estilo que você tem Mas está no meio do que você consegue E você separa em uma camada, junto com uma pasta, é isso que eu faço Então você vem e escolhe uma cor Vamos ver, vamos fazer de roxo, vai Aí a gente pinta a bolinha inteira de roxo E não dá para selecionar ainda não, calma É, foi Então é de roxo Está vendo que ela está selecionada? Geralmente, se eu abro outra camada e faço alguma coisa por cima, faço alguma cor Alguma coisa às vezes pega do lado de fora Então para isso não acontecer, eu crio outra camada e coloco em agrupar Assim vai ficar na camada de baixo Certo Depois da gente pegar uma cor qualquer Pode ser a cor que você quiser Eu geralmente começo a pegar uma cor mais escura para fazer meio que a sombra dela Aí eu faço um mini arco assim Não exatamente um arco, mas assim Certo E outra Pego outro Eu faço uma bolinha de uma cor mais escura da mesma paleta de cores Eu dou a sensibilidade e eu faço essa seguinte bolinha Às vezes eu pinto aqui por dentro e faço o seguinte Calma Eu faço assim Não muda muita coisa também, né? É Vou dar água, vai Vou deixar só Deixa eu Ajeitar a minha Aí Depois Eu vou ajeitando E eu pego uma outra cor um pouco mais clara Para fazer a bolinha do brilho que fica aqui embaixo do olho Deixa eu fazer um pouco melhor Eu coloco em luminosidade Pego o pincel de água Vou dar uma misturinha assim nele E uso até o blur de vez em quando Beleza, o seu olho por enquanto vai ficar assim Após eu crio outra camada Agrupando novamente E eu pego alguma outra cor e eu diminuo o tamanho Pego uma cor mais clara Passo os risquinhos do olho Coloco em luminosidade e diminuo um pouco a sua opacidade Depois de ter feito isso Mais uma camada Eu seleciono alguma cor como se fosse um brilho extra Geralmente Deixa eu ver como fica com o marão Deixa eu ver como é azul Pode ser mais azul Geralmente eu faço assim Para dar Como é de sobrinho extra Se você quiser também Você pode Opcionar para alguma outra cor também Se você quiser Opa Tá bom, esquece essa parte Esse olho vai ficar assim Basicamente assim que eu faço Eu adiciono também Algumas Outra corzinha Eu coloco alguns brilhinhos Que eu estou meio acostumada de fazer isso Sabe Então eu já venho aqui E coloco uns brilhinhos a mais no olho Como se fosse uma coisa minha Que eu tenho a costura de colocar Deixa eu mudar a corzinha Pronto E o seu julho está quase pronto Até que é rapidinho para fazer Outra coisa também que eu faço Só para não ficar com a sombra à toa Eu acabo pegando a nossa cor cinza E eu coloco em multiplicação Na camada Então eu puxo E eu faço assim Fica uma sombrinha E eu não preciso Pusar muita coisa A sombra não consigo mesmo Fica assim E eu apagar aqui Como se eu estivesse dando Um brilhinho a mais no desenho Fica assim Isso Basicamente está pronto já Mas se Uma dica Se você não quer essa cor roxa Você pode fazer o seguinte Criar essa camada E um exemplo Vamos pegar Qualquer coisinha aqui E vamos pintar aqui dentro Uma, só um segundo Depois de ter feito isso Você clica em Na mesma camada que você pintou Luz e sombra Diminui um pouco a opacidade E aqui vai mudar uma outra corzinha Se você quiser mudar também Vamos ficar pintando aqui E mudar de outra cor Você aperta Ctrl E aqui tem algumas das coisas Que você pode mudar Por exemplo A matriz É a corzinha Vou deixar assim Assim As cores que tem aqui Vou tentar deixar Esse aqui que eu achei bonitinho Essa duração Você pode deixar Ela clara Ou escura Ou clarinha E aqui você vai mexer No seu gosto A luminosidade Você pode deixar escuro Ou deixar clara Deixar da gente E aqui Bem Basicamente é isso E a cor que você pinta Fica assim E se você não fizer Essa corzinha Você tira e fica Do jeito que tá Bem Bem É isso pessoal Obrigada por assistir até aqui Desculpa se eu fico enrolando muito Mas É a primeira coisa que eu faço Alguma coisa desse tipo Espero que vocês tenham realmente gostado Compartilhem se vocês quiserem E deixem o like E se inscrevam no canal Obrigada mesmo de coração Para quem assistiu Tenham uma boa tarde Um bom dia Uma boa noite Beijo Até o próximo tutorial